Foi divulgado na cidade de Santana do Paraíso o resultado do Lira, levantamento de índice rápido de Aedes aegypti. E aí a pergunta é como é que está a situação aí, Gisele? Nico, e ainda neste assunto de arboviroses, dengue e principalmente a chikungunha, que está tendo o maior número em relação a dengue, Santana do Paraíso registrou um índice altíssimo de infestação larvária, 8,7%, muito, mas muito acima do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 1%, Nico. A preocupação do município é muito grande, porque 45% é quase a metade dos locais onde foram encontrados essas larvas, ainda continuam sendo nas residências, então ainda há essa preocupação, porque para que este número reduza, Nico, o poder público precisa que as pessoas ajudem. Essa semana eu e o Rodney fizemos uma reportagem que mesmo os municípios noticiando o alto índice de infestação larvária aqui na cidade, a gente ainda percebe que pneus jogados em lotes vagos, garrafas pet, casas abandonadas com piscina, com água parada, então ainda assim, infelizmente, existe isso muito aqui na região do Vale do Aço, é bastante preocupante, Nico. Então fica aí o alerta para a população fazer uma limpeza de 10 minutos por semana no seu quintal, e também pedir uma ajuda ao vizinho, se viu alguma coisa ali, vai lá, converse com o vizinho, oriente, passe os números, as informações, quem sabe assim ele seja sensibilizado. Nico? É, a gente tem que lutar contra esse inseto, né, o Gisele? É, a gente tem que lutar contra esse inseto, né, o Gisele?